Serrape Pipo, hein? Forrozinho do bom pra vocês! Ave Maria! Nessa levada a gente vai longe, hein? Tevinho Gravações, Tevinho Gravações, empurrando qualidades! O que você quer de mim? Já te dei minha vida, mas você não quis assim. Se eu errei, não sei porquê, você insiste de novo em me querer. E quero saber qual a razão, já não aguento essa indecisão. Se não puder voar, não me tire do chão, não me faça a cabeça com tanta ilusão. Se não puder me amar, não tem problema não. É melhor que eu esqueça, de vez nessa paixão. Por favor, me diga o que você quer de mim. Já te dei minha vida, mas você não quis assim. Se eu errei, não sei porquê, você insiste de novo em me querer. E quero saber qual a razão, já não aguento essa indecisão. Se não puder voar, não me tire do chão, não me faça a cabeça com tanta ilusão. Se não puder me amar, não tem problema não. É melhor que eu esqueça, de vez nessa paixão. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xotó. Mas quando eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Mas um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Divino Gravações, Divino Gravações, empurrando qualidade. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xotó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Mas um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Música Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desce que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder me falar Por isso eu vou na casa dela, ai ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando Qualidade Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando mas ela não vem A esse aperto no fundo do peito Desce que o sujeito não pode aguentar A esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder me falar Por isso eu vou na casa dela, ai ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Salve, salve ao seu Valença Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando Qualidade Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito do cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito do cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio no sino das catedrais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Dessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais, dói demais Só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais, nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que eu vou viver melhor sozinho Às vezes é melhor E se for Mais fácil assim pra perdoar Agora cante o amor O amor As vezes a confunde a gente Não sei Se com você pode ser diferente O amor As vezes a confunde a gente Não sei Se com você pode ser diferente Enfim ou Gravações Enfim ou Gravações Empurrando Qualidade Por alguém que nunca vai te amar Alguém que nunca vai te amar Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eita meu Deus do céu Nesse porrozinho Boa tarde de manhã Boa tarde de manhã Boa tarde de manhã Ontem eu sonhei que tava em Moscou Dançando pagode russa Boa de coçacou Ontem eu sonhei que tava em Moscou Dançando pagode russa Boa de coçacou Parecia até o freio Ele cai ou não cai Parecia até o frio Aquele vai ou não vai Parecia até o freio Que ele cai ou não cai Parecia até o freio Aquele vai ou não vai Entra da Coçaca Coçacou Dança agora A dança do vosso Bevinham Gravações Emburrando Qualidade É pra arrastar o pé, menino Vem a dançar um forrozinho Ontem eu sonhei que tava em Moscou Dançando pagode russo, o atico sacou Ontem eu sonhei que tava em Moscou Dançando pagode russo, o atico sacou Parecia até um freio, aquele cai ou não cai Parecia até um freio, aquele vai ou não vai Parecia até um freio, aquele cai ou não cai Parecia até um freio, aquele vai ou não vai Entra a Cossaco, Cossaco, dança agora A dança do Cossaco não fica com o saco fora Entra a Cossaco, Cossaco, dança agora A dança do Cossaco não fica com o saco fora A dança do Cossaco não fica com o saco fora Preciso segurar essa onda que quer me afogar Preciso segurar essa onda que quer me afogar Foi no peixe que a morena me deu Foi no peixe que a morena me deu Foi nesse peixe que aconteceu Foi no abraço que a morena me deu Foi no abraço que a morena me deu Foi nesse abraço que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Vem vinho grava sóis Vem vinho grava sóis Empurrando qualidade Vem namora, fiel Tô perdido de amor Vem me namora, céu Ô, 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 ô Eita que já dá pra sentir seu irmão, viu? Amendo e cozido Milho assado Esse forrozinho que tá abandonado E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente se vê Compre um look que lembre do sertão E canto short pra te convencer Vou ensinar como viver é bom E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E amar até, e amar até Até quando Deus quiser Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar E junto com um sorriso seu O teu olhar vem de encontro ao meu E o meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo imaginar O que fazer quando eu te encontrar Mas se eu fizer o que vai dizer Será que é capaz de entender Mesmo se eu não for eu vou tentar Vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui te dizer Me namora Pois quando sai eu sei que você chora E fico em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços vem e me namora E eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços vem e me namora Só não ouvir Abre os braços vem e me namora Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Só sussurrando Tem vinho gravações Tem vinho gravações Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval Toda a paixão recomeça, ela é bonita, é demais Não há um corpo seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença, quando ela dança, dança Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita demais Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza, que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, que eu não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita demais Andacaru quando flora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca, é sinal de que o amor já chegou no coração Bem acuprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão E ela só quer, só pra se namorar E ela só quer, só pra se namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada Vai, leva um doutor, a filha doentada Não come nem estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pra se namorar Mas ela só quer, só pra se namorar Ela só quer, só pra se namorar Ela só quer, só quer namorar Mas o doutor me examina, chamando o pai de lado Me diz logo em surdina, que o mal é da idade Que pra tal menina, como há um só remédio e toda medicina E ela só quer, só pra se namorar Mas ela só quer, só pra se namorar Ela pensa em que, só pra se namorar Ela só quer, só pra se namorar E vinho grava sóis, e vinho grava sóis Empurrando qualidade Essa menina tá demais Não pense em outra coisa, rapaz E ela só quer, só pra se namorar E ela só quer, só pra se namorar Ela só quer, só pra se namorar E ela só quer, só pra se namorar Vamos Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Na solidão Só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio, sem você amor Não imagino nem por um segundo Viver pelo mundo sem o seu calor Quando me deito, quando me levanto Procuro no canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira Que saudade, que saudade é traiçoeira E vai matando devagar Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Na solidão Diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho Na solidão Como se eu fosse flor, você me cheira Como se eu fosse flor, você me cheira E nesse chate eu vou a noite inteira Porque mover de amor é brincadeira Como se eu fosse flor, você me cheira Como se eu fosse flor, você me cheira E nesse chate eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Tem vinho, grava zóis Tem vinho, grava zóis Tem vinho, grava zóis Tem vinho, grava zóis E sempre é tempo pra fazer um carnaval daqueles E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó, meu anjo bom, quero você perto de mim A gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó, meu anjo bom, quero você perto de mim Tão longe de você Mas eu vou voltar ao meu amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você e não sair Mas a vida quis assim Não tarta o sol Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar Nossa canção de amor E vai ser tudo de bom Tudo de bom E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó, meu anjo bom, quero você perto de mim A gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó, meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você perto de mim A gente vai fazer o carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você perto de mim Sonho que eu era um balão dourado Me debruçado no manto estrelado do céu Eu vi o povo cantando embalado Com uma xinga de um carro a céu Um sonho que há na sanfone e asabumba Bapendo tão forte, parecendo o coração No tinguilinho, no triângulo, a poeira Que sai do céu, mas o que compreta é pedal coração Pois nesse passo o assunto arrasta a pé Até o amanhecer seja lá o que Deus quiser Voei, voei, pra o meu amor encontrar E quando beijei teu rosto A lua veio nos admirar É que era São João Que mais ardente o amor se dá Junto a chama da fogueira Novos sonhos vão rolar Divinho Gravações Divinho Gravações Empurrando qualidade Ai, ti A manga rosa, eu quero o gosto e o suco Melão maduro, sapo tijuá Jamotica, bateu, olha armadurro Beijo, travoso e um pucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva, tuos, mel, meldinho e suco Linda morena, fruta de vestiborana Caldo de cana, caiana, fogo desfrutar Linda morena, fruta de vestiborana Caldo de cana, caiana, fogo desfrutar Morena tropicana, eu quero o teu sabor Morena tropicana, eu quero o teu sabor Mais morena tropicana, eu quero o teu sabor Morena tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade Já pode gravar teu olhar noturno Beijo, travoso e um pucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva, tuos, mel, meldinho e suco Linda morena, fruta de vestiborana Caldo de cana, caiana, fogo desfrutar Linda morena, fruta de vestiborana Caldo de cana, caiana, fogo desfrutar Morena tropicana, eu quero o teu sabor Mas morena tropicana, eu quero o teu sabor Morena tropicana, eu quero teu sabor Mais morena tropicana, eu quero, quero teu sabor No porrozinho, quem tá de boa? Quem tá de boa, de boa no porrozinho? Eu tô de boa, tô de boaça Tá batendo certo a cada bolo, tô de massa Eu tô de boa, tô de boaça Cê estou de novo Eu tô de boa, tô de boaça Tá batendo certo a cada bolo, tô de massa Eu tô de boa, tô de boaça Cê estou de novo Tem GPS e ação E vinho gravações E vinho gravações Empurrando qualidade Lembra daquela malada, gastei cantada e gostei de simão Saquei a garrafa de uísque pra dar um perdido no meu coração Safado, aprende ligeiro, ficou viciado no uísque congelo Tem choros, africina e mágoa no meio, rapaz, cara, não tem desespero Eita, mudinho pequeno Que nunca deu voltas, irmão Hoje é você quem tá sofrendo Vai continuar sofrendo O mesmo não que me deu Eu tô de boa, tô de boaça Tá batendo certo a cada bolo, tô de massa Eu tô de boa, tô de boaça Cê estou de novo Eu tô de boa, tô de boaça Tá batendo certo a cada bolo, tô de massa Eu tô de boa, tô de boaça Cê estou de novo Nem GPS me acha Eita, depois de um licorzinho, hein? Nem GPS me acha Destar Eu hei de ver você bater em minha porta Destar É sempre assim que ri por último, ri melhor Destar A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Destar Talvez Em uma delas você vá me encontrar Destar Eu hei de ver você bater em minha porta Destar É sempre assim que ri por último, ri melhor Ri melhor, ri melhor Destar A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Em um grava só Empurrando qualidade Você vai se encontrar E encontrar